Como ativar as sugestões de aplicativos aqui na bandeja de aplicativos no smartphone Moto G24. Você seleciona a opção Configurar, depois seleciona a opção Tela Inicial e Debloqueio. Aqui você seleciona a opção Configurações da tela inicial e depois seleciona a opção Estilo da tela inicial. Aqui você seleciona a opção Bandeja de App e depois seleciona esta opção. E aqui você ativa a opção Sugestões na lista de todos os aplicativos. Se esta opção estiver desativada, você ativa esta opção. Eu vou voltar para a tela inicial e aqui na bandeja de app, pode ver que agora ele mostra aqui as sugestões de app. Espero que esta dica tenha te ajudado. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Não esqueça do seu like. Veja também outras dicas deste smartphone aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.